Sem beats, sem tables, ou chico no ná, vou na boa Porque eles sabem que eu sei ver jogos, curti-boi e freestyle Vou na boa com muita vibe da hora, basta a crepa acontecer Vem sempre os loucos do tipo, encha-me, encha-me pai Até transbordar, Deus, eu tenho tantas bênçãos, bênçãos que eu nem sei, até contar Vou na boa, mexendo de muita positividade, muita força, fé e fogo do tipo Basta a crepa acontecer, vem um drill bem chato O shit no lá, o saber, os jegos continuam achados nos beats E esses putz mandam pra cima, tipo o Expo, não, vou na boa fazer o meu sotaque com calho Nós soamos tipo Lamborghini, minha clique nesses beats bem potente Nós estamos sempre tipo Autobot, save a jackass, como for bem louco, tipo do Bubble B Quem é estupa, manda baixo a minha clique, porque aqui Quem semeia, colhe aquilo que tu desejas pra mim Mano, vai voltar pra ti, eu sou filho do eu sou Não tenta comigo, mano, basta a crepa acontecer, cai assim Quem semeia, colhe mano, cai assim Eu semeei Jesus Cristo, agora tu acolhei Espírito Santo e Deus vivo E esses putz acharam mais vivo que nós Se as manfocas ainda tão nas drogas, o shit no lá Vou na boa, porque eu não julgo, eu já te vi lá Sai graças a luz, de engana, zamba, zamba Basta a crepa acontecer, uau Foram tantas orações até de junho, uau Jesus Cristo olhou pra mim, disse o filho Chegou o teu momento, uau Graças a Deus eu sou o batizado crente, mente e costa Uau, graças a Deus eu sou crente, crente, crente Basta a crepa acontecer, nesses beats Sai ver o jogo sempre pra fazer a sua vibe, uau Graças a Deus